Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Catéria do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da classificação provisória que saiu da EPICAR. Pra quem ainda não teve acesso à classificação provisória, você pode aí clicar no link que tá na descrição que você vai ser redirecionado pro PDF que saiu lá no site da FAB, beleza? fab.mil.br barra ingresso. Lá saem todas as informações referentes ao concurso da EPICAR e também referente ao concurso do CFOAV, CFOINT e CFOINF. Ou seja, o concurso da EPICAR e também o concurso da AFA para aviação em tendência e infantaria. Pessoal, então no dia 1º de agosto saiu a classificação provisória, que também coincidiu com o primeiro dia da nossa turma preparatória para a EPICAR. Então sim, a nossa turma já começou, inclusive a gente tem duas vagas sobrando. Se você quiser, o link tá na descrição pra você fazer parte dessa nova turma pra EPICAR, que vai ser pra prova do ano que vem. Ou seja, já estamos aí com uma turma em andamento para EPICAR 2023 barra 2024. Bom, essa classificação provisória saiu no dia 1º de agosto e veio aí confirmando algumas teorias que eu já tinha passado aqui pra vocês. Por isso que vocês devem se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tem algumas coisas que eu passo aqui, gente, que se aproximam muito bem da realidade. Uma dessas é a respeito da nota de corte. Eu falei sim que a prova de inglês, ela tava um pouquinho mais difícil, de acordo com a média de acertos da galera que tava me mandando. E também de acordo com uma pincelada que eu e o professor aqui da Alcateia de Inglês, nós demos na prova. Então nós percebemos que a prova, ela tava com o viés mais interpretativo e a prova de português tava basicamente no mesmo nível. Mas a prova de matemática, sim, ela estava com certeza, ela veio num nível mais tranquilo. E por esse motivo, a minha opinião a respeito da nota de corte é que sim, ela iria aumentar um pouquinho. Porque se a prova, ela fica mais fácil, consequentemente as pessoas acertam mais questões. Então quanto mais questões a galera no geral acertar, maior fica a nota de corte. É por isso que eu não entendo que tem algumas pessoas que falam, nossa, a prova desse ano podia vir mais fácil? Então, sinto lhe informar que se a prova vier mais fácil, a nota de corte vai aumentar e ela vai vir mais fácil pra todo mundo. Da mesma forma, as vagas estão limitadas naquele concurso, então você só precisa tirar uma nota maior do que os outros candidatos. Seja a prova fácil ou seja a prova difícil. Mas no vídeo que eu falei aqui sobre a análise da prova da EPICAR, eu ainda disse que eu teria certeza que a nota de corte iria aumentar se tivessem questões anuladas. Mas nesse ano, pessoal, como eu já passei pra vocês, nós não tivemos questões anuladas e também não tivemos troca de gabarito. Quando há troca de gabarito na prova da EPICAR, isso não altera a nota de corte. Mas quando há questões anuladas, isso sim tende a aumentar a nota de corte. Por quê? Porque a questão anulada, ela dá ponto pra todo mundo, ou seja, todo mundo sobe um pouquinho a nota. Aqueles 0.125 que vale cada questãozinha da prova da EPICAR. Então, galera, o que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu trouxe aqui um exemplo que vai facilitar o entendimento de vocês a respeito do viés da nota de corte desse ano. No ano passado, quem acertou 40 questões conseguiu uma classificação de 114.115 aproximadamente. Nesse ano, uma pessoa que acertou 40 questões, ela ficou numa posição 145 nessa classificação provisória. Só pra vocês terem noção que o mesmo número de acertos, num ano foi 115 e no outro ano foi 140. Ou seja, sim, a nota de corte nesse ano, ela tá com uma tendência de aumentar levemente. Se tivesse uma, duas ou até mais questões anuladas, a nota de corte ia aumentar muito. Mas eu acho que ela vai permanecer a mesma, se não aumentar um pouquinho. Mas é claro que pra isso nós precisamos aí do resultado da redação e nós precisamos aguardar, porque a gente não consegue prever nada. Ainda sobre a lista de classificação provisória. Eu queria esclarecer uma coisinha aqui com vocês. Algumas pessoas estão achando que, pelo fato do nome estar na lista lá com o candidato com aproveitamento, porque vocês podem ver aí na lista, do ladinho que tá aparecendo, tem aqui os resultados provisórios nas provas escritas, candidatos com aproveitamento, e se vocês rolarem pra baixo, vocês vão encontrar candidatos sem aproveitamento. Candidato com aproveitamento, isso não quer dizer que o candidato já está classificado pra ter a redação corrigida. Não são todas as redações que serão corrigidas. Eles não vão corrigir as redações de todos que tiverem aproveitamento. A pessoa acha que só dela ter acertado 8 em matemática, 8 em português, 8 em inglês, eles vão corrigir a sua redação. Não! Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. O número de redações a serem corrigidas são limitados. Então, não são todos os candidatos com aproveitamento que terão a redação corrigida, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. O link tá na descrição pra você que quer fazer parte da nossa turma EPICAR 2023-2024. E nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho